Vamos comigo até o Dutifri da Argentina, aqui em Porto Iguaçu. Nesse exato momento eu tô aqui na fronteira Brasil e Argentina, aqui na ponte internacional Tancredo Neves, com extensão de 480 metros. Ponte essa que cruza o rio Iguaçu, que é o rio das cataratas, galera. É aqui, ó. Esse primeiro trecho você vê todo verde e amarelo, porque a gente ainda tá no lado do Brasil. E a partir de agora, seja bem-vindo à Argentina. E vamos conferir se os iPhone 14, aproveitando a cotação absurda de valorização que tá o real em relação ao peso, chegou a bater hoje 72 pesos. Isso mesmo, 1 real 72 pesos. Será que vale a pena, então, comprar o iPhone 14 lá no Dutifri da Argentina? Ou será que vale a pena comprar na Nissei, no Paraguai? Vem comigo que a gente vai ver isso junto, onde é mais vantajoso pra você. Se liga na primeira dica, porque a gente vai pegar uma engarrafada. A gente já pega o acostamento, porque a gente vai para o Dutifri. Então, a gente vai furar essa fila pra isso. Tá aqui, pessoal. Chegamos ao Dutifri. Você não vai direto ou não, se não guarda, vai mandar você voltar, tá, pessoal? Vamos entrar aqui, ó, no Dutifri da Argentina. Então, pessoal, o estacionamento aqui é bem amplo, coberto. É gratuito e o horário de atendimento aqui do Dutifri é a partir de 12 horas. Vamos ver como é que tá a conversão. A gente vai ter que gravar meio que escondido, então, a qualidade do vídeo não vai ficar com o que vocês estão acostumados a ver. E fica ligado que a gente vai ter um segundo vídeo aqui no Dutifri, mostrando se vale a pena usar o cartão da Nômade. Então, você fica ligadinho no próximo vídeo que eu vou soltar sobre usar o cartão, porque a gente teve uma mudança do governo argentino com relação à otimização dos cartões de crédito. Então, pessoal, deixa eu passar um álcoolzinho aqui na mão. R$ 36,70 a cotação oficial do Real. Bem desfavorável. Muito, mas muito desfavorável. Então, vamos lá conferir, pessoal. Lembrando que a cotação oficial R$ 36,75, mais ou menos. E a gente vai considerar o câmbio que estão fazendo lá na Argentina, R$ 70, para a gente poder fazer a conversão mais justa. Ou seja, como se você tivesse atravessado para a Argentina e tivesse vindo aqui com pesos e pagar em pesos lá no caixa. Beleza? Vamos dar uma conferida lá nos preços. Tá aí, pessoal. Eu dividindo aqui por R$ 70,00 vai dar aproximadamente R$ 4.500,00 esse modelo de 128GB. Já o modelo de 256, pessoal, ele vai estar saindo por aproximadamente R$ 5.50,00, R$ 5.100,00. Então, o plus, pessoal, dividindo por R$ 70,00, vai dar aproximadamente R$ 4.700,00, tá? Enquanto esse daqui vai dar aproximadamente R$ 5.150,00. E aí, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Depois de todos os preços ali que a gente expôs, a gente vai lá para o Paraguai. Vamos lá para a Liceia e vamos conferir se valeu a pena ou não. Eu estou muito curioso. Eu tenho certeza que você também. Depois de conferir os preços lá no Duty Free na Argentina, eu já estou aqui no Paraguai, aqui, ó, na Regimento Piripebu, junto com a Águia Rara, numa das melhores lojas do Paraguai, que é especialista em tecnologia. Eu estou falando aqui a Nissei. Está aí as redes sociais para você seguir. A Camila já está lá me esperando, pessoal, para a gente agora ver os preços aqui na Nissei. A gente observou que lá no Duty Free a gente não conseguiu encontrar todos os modelos. Vamos conferir o preço. E aí, será que a Argentina vai conseguir bater o Paraguai? Eu acho muito difícil. E aí, Camila, será que o Duty Free da Argentina vai ter preço melhor do que a Nissei? Será? Eu acho... Difícil, né? Então vamos conferir. Vamos para o Tira Tema. O que a gente tem aqui, ó? Olha, o primeiro eu tenho o Pro Max, né? Vocês podem ver o 14 Pro Max. Ele está saindo R$ 1.390 dólares. Então, Camila, quanto que está saindo em reais? Vamos lá. Vamos fazer a continha aqui. R$ 1.390 vezes R$ 5.24. R$ 7.283. O Pro Max de 256 GB. O próximo agora, o Pro Max, R$ 1.299, né? Vamos ver aqui em reais. Esse é o de 128 GB, por isso tem essa diferença de preço. Então, fica R$ 39 vezes R$ 8.24. R$ 6.800, pessoal. Como eu disse para você, aqui a gente consegue encontrar todos os modelos. Isso não aconteceu lá no Duty Free, a gente teve falta de alguns modelos. O 14 está saindo a quanto em reais, Camila? R$ 1.275 vezes R$ 1.299. R$ 1.299. Esse, R$ 8.518. Esse, o 14 Pro de 256 GB. O iPhone 14 Pro. R$ 1.275 vezes R$ 5.24. Aí está o preço, R$ 6.681 O iPhone 14 Pro, R$ 1.275 vezes R$ 5.24 Aí está o preço, R$ 6.681 R$ 1.281, Camila, R$ 1.168 vezes R$ 5.24 Aí, R$ 6.120 O 14, o 14 está R$ 9.75, vamos fazer a continha aí, ó Vezes R$ 5.100 Está aparecendo na tela os preços que a gente encontrou lá no bootfree, pessoal Lembrando que esse que a gente fez agora, esse modelo é de R$ 256, não é isso? E o de R$ 7.28 faz a continha, está R$ 8.55 É R$ 8.500 Então, o que é com o chip rebond, é R$ 6.629 R$ 4.400, pessoal, incrível, né? Gente, eu não vou contar pra Camila quais são os preços que eu encontrei no bootfree Porque ela não vai acreditar, ela vai ter que assistir o vídeo Porque ela não pôde ir comigo lá no Chipree gravar Eu fui sozinho, como vocês observaram E ela vai ficar super curiosa pra saber Realmente Então você sabe quem ganhou, não sabe? Claro que sim, sem dúvida, isso aí, né? Óbvio E vamos dar uma dica pro pessoal Porque essa semana, pessoal, do nada A gente teve aí o estoque do iPhone zerando Hoje, na data desse vídeo, já chegou todos os modelos aqui, né? Já temos os modelos disponíveis E como é que a gente faz pra comprar antes E ter certeza que quando eu chegar aqui no Paraguai O meu produto vai estar reservado? É muito simples, é só você entrar no www.nisei.com.br Aí você escolhe o seu produto E aí vai ter as opções das cores, a quantidade de gigas que você prefere Paga com o Pix e você retira aqui no Paraguai, na nossa loja, na Nisei Redes sociais estão todas aqui na descrição desse vídeo Pra você poder acompanhar e saber tudo o que tá rolando Promoção, eventos e tudo mais A Nisei é referência em tecnologia E antes que vocês perguntem Aqui é autorizado a ressele, produtos são originais Garantia Apple mundial Você pode comprar aqui e levar pro Brasil sem problema nenhum Gente, vai ficando por aqui Eu sou o Luciano Santana E eu sou a Camila Forte abraço, até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau